Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ensinar como que você vai buscar as suas notas de corretagem. Vai clicar aqui no aplicativo BTG Investimentos, vai abrir aqui a sua conta. No caso, se você tiver mais de uma conta, você vai selecionar qual conta você quer usar. Vai vir aqui no canto superior esquerdo e clicar na sua foto. Depois você vai descer até a parte de documentos e notas de corretagem. Aqui você consegue filtrar qual o mês que você quer buscar as suas notas de operação. Em caso de dúvida, é só mandar uma mensagem aqui nos comentários ou entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Se você ainda não é cliente convexa, fica aqui o convite para clicar aqui no link e conhecer um pouco mais da nossa assessoria. A gente se vê no próximo vídeo.